Vamos lá, meus amores, finalizar o conteúdo de ética, pegando a postila na página 108. Nós temos uma música, vamos ouvir? Música Sou criança que sonha e deseja, quero crescer, amar ser feliz. Quero brincar, quero aprender, obedecer o que o coração tem. Quero ser sempre criança, sonhar, sorrir e cantar. Quero aprender a cada dia, a esperança vou cultivar. Sonho de cada harmonia, e o mundo junto sonhar. Quero construir a cada dia, uma história de amor, de alegria. Muito bem! Quem escreveu essa música? Margarida Regina de Almeida. E o título dela? Sou criança. O Adri vai ler pra vocês, acompanhe a leitura. Sou criança que sonha e deseja, quero crescer, amar ser feliz. Quero brincar, quero aprender, obedecer o que o coração diz. Quero ser sempre criança, sonhar, sorrir e cantar. Quero aprender a cada dia, a esperança vou cultivar. Sonho de paz e harmonia, e o mundo junto sonhar. Vou construir a cada dia, uma história de amor, de alegria. Certo? Bom, vamos seguindo. Cento e nove. Pense e responda. Marque com um X, nas respostas que para você são corretas. Depois, justifique-as. Vamos ver? Começo a realizar meus sonhos quando? Então, nas últimas aulinhas de ética, a tia Adri conversou aí com vocês que todos nós temos sonhos. Certo? E que todos os sonhos podem se realizar. Mas quando eu vou começar a realizar os meus sonhos? Vamos ver? Olha lá. Se eu estudo com responsabilidade, eu posso realizar os meus sonhos? Sim, olha o xizinho. Se eu colaboro com minha família, posso realizar os meus sonhos? Também. Desrespeito todas as pessoas. E aí? É uma atitude bacana? Não, né? E não vai colaborar aí para realizar meus sonhos. Cuido da minha saúde. Sim, é importante. Maltrato a natureza. Não, né, galerinha? Pelo contrário, nós já conversamos tanto da importância da natureza, o quanto nós temos que cuidar, preservar. Então, ó, tá errado. Promovo a paz e o amor entre as pessoas. E aí? Sim ou não? Sim, olha o xizinho. Lembrando, né, do respeito, de ajudar, de cuidar do próximo. Muito bem. Olha só o recadinho que nós temos. Hora de agradecer. Deus de todos os povos, de todas as etnias. O ano está terminando. E quero lhe agradecer por todas as pessoas que me ajudaram a crescer. Então, né, tia Adri já conversou com vocês, independente de religião, né? Devemos agradecer todos os dias e agradecer as pessoas aí que nos ajudam a crescer. Certo? Muito bem. Seguindo então na 110. Olha lá. Memória da unidade. Querido aluno, terminamos a unidade 4 do livro. Número 1. Desenhe o que você aprendeu de mais importante nesses 4 últimos encontros. Então, tia Adri vai colocar aí na tela quais foram os 4 últimos encontros que nós vimos. Pra vocês relembrarem. Aí vocês irão escolher um, tá? E vai desenhar aí pra tia Adri o que você achou mais importante. Então, nós vimos aí. Gosto de mim assim como sou, né? Sou capaz de aprender. O amor faz parte da minha vida e meus sonhos. Então, você vai escolher um desses 4 encontros que nós vimos, que nós fizemos. E vai desenhar, tá? Então, lá no gosto de mim como sou, tinha, né? O garotinho olhando no espelho e falando o quanto ele gostava dele, né? E o quanto é importante gostarmos de nós mesmos. Depois nós vimos, sou capaz de aprender. Nós vimos que todas as pessoas são capazes de aprender e que nós aprendemos muito uns com os outros, certo? Depois nós vimos, o amor faz parte da minha vida. Nós vimos o quanto é importante respeitar, cuidar, ajudar ao próximo. Que o amor, né? Faz parte da nossa vida. Quando a gente demonstra amor, quando a gente leva amor às pessoas, Nós também recebemos o amor em troca. E por último, né? Nós vimos os meus sonhos. E todos nós temos sonhos, né? Então, desses 4 aí, você vai escolher um e vai fazer um desenho bem bonito pra tia Adri. Belezinha? Muito bem. Para finalizarmos aí, galerinha, ética, nós temos o recado aí aos pais ou responsáveis. Olha lá. Olá! Terminei todas as atividades deste meu livro. Aprendi muitas coisas importantes para crescer saudável e feliz. Agradeço a vocês por terem acompanhado com carinho minhas atividades. E lembre-se, eu preciso muito de vocês. Vamos juntos aprender e crescer. Nas linhas a seguir, deixe uma mensagem para mim. Então, aqui ó, assinatura do aluno, vocês irão assinar aqui e colocar o nominho de vocês. Ok? E aqui nas linhas de baixo, a mamãe, o papai ou o responsável aí por você, vai deixar um recadinho bem bacana, uma mensagem para vocês. Ok? Então, né meus amores? Lembrando aí de quanto é importante nós respeitarmos as pessoas. Certo? E o quanto nós precisamos uns dos outros para continuarmos aprendendo. Certo? E também, sempre agradecer por tudo que nós temos. É uma coisa muito importante que nós devemos fazer. Agradecer. Independente aí da vida que estamos vivendo. Esse ano vivemos uma pandemia. Ninguém esperava por isso. Tivemos que parar as aulas presenciais. Nós fizemos aulinhas online, à distância. Mas, mesmo assim, nós temos que agradecer, porque nós ficamos em casa, saudáveis e continuamos com os estudos. Ok? Então, esse ano é um ano de agradecimento por tudo que nós vivemos e por ficarmos saudáveis. Certo? E vamos aí continuar agradecendo e pedindo em nossas orações para que tudo dê certo e que tudo volte ao normal, para que o ano que vem possamos estar juntinhos lá na Escola Nova. Ok? Bom, meus amores, a Tia Adri vai ficando por aqui e amanhã nós teremos a nossa última aulinha gravada, tá? Uma aulinha especial que a Tia Adri deixou reservada para vocês de arte, tá? Então, a Tia Adri vai ficando por aqui. Aguardem, então, a última aulinha especial de arte para vocês, que a Tia Adri preparou com muito carinho, tá? Aquele meu beijinho e até amanhã.